Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kenji Takahashi, mentor do sistema Supercore, treinamento funcional integrado. Hoje vamos escutar uma palestra exatamente sobre as bases fundamentais do que consiste o sistema. Como foi criado, qual é a filosofia de trabalho e como acontece a execução exatamente desse treinamento. Ok? Então vamos ver um pouquinho dessa palestra. Hoje nós vamos falar aqui exatamente sobre o Supercore, treinamento integrado. A história do Supercore começou em 1999, na verdade é uma história que poderia ser triste e na verdade trouxe para a minha vida uma possibilidade de conhecer o movimento de uma outra forma. Eu nessa época já trabalhava em uma academia chamada Rio Sport Center, que foi uma das primeiras grandes academias de Belo Horizonte. e eu estava começando a coordenar uma equipe de ginástica. Em 1999 teve o advento no mundo e no Brasil principalmente do personal trainer. O nome personal trainer apareceu no Brasil de uma forma muito forte. E a gente dava aula particular, treino particular, mas não tinha o nome personal trainer como tem hoje. E nessa época o gerente e os coordenadores da academia proibiram todos os professores da aquática, da ginástica, para dar de dar personal. Só podia dar personal quem era da musculação. Ou vamos falar assim, só podia usar as máquinas quem era da musculação. Bom, no primeiro momento eu fiquei triste, toda a equipe ficou triste. Mas eu pensei, gente, a gente tem uma sala de ginástica e na época tinha barra já do body pump, né, que foi lançado em 97. Não tinha bola, a bola estava entrando, a bola suíça estava entrando no país. Era uma bola perolada chamada fitebol, italiana. E colchonete, halter, caneleira, esses materiais. E aí eu pensando, eu reuni a equipe e pensei, falei, gente, já que a gente não pode usar as máquinas, a gente pode usar a sala de ginástica. Aí eles falaram, boa ideia, fui até a gerência, perguntei como é que podia fazer e eles liberaram a gente dar personal na sala de ginástica. Então a equipe de ginástica podia dar personal na sala de ginástica. No começo, igual eu falei pra vocês, parecia que era triste, mas o que acontece? A gente fez a gente pensar a maior possibilidade de movimentos humanos sem usar a máquina, né. O que hoje acontece é o contrário, a gente sai da faculdade e cai direto na sala de musculação utilizando as máquinas. O que impede a gente de entender o movimento de outras formas, a não ser usando só a máquina. E nessa época, uma equipe muito legal de cinco professores, e vou falar o nome deles, vocês vão saber quem são essas pessoas, que hoje todas essas cinco pessoas estão despontando no mercado do fitness, tanto em Minas quanto no Brasil. Eu costumo ficar até orgulhoso disso, porque a gente fez a gente pensar muito, né, e fez a gente buscar essas possibilidades, né, do que que o movimento, do que que é capaz. O que que a gente pode fazer com o corpo e treinar sem estar dependente das máquinas, né. E a gente tinha que pensar, a gente tinha muito um monte de personal nessa sala, que era a sala de ginástica. Então a gente tinha que pensar em emagrecimento, treinamento esportivo, né, condicionamento físico geral, qualidade de vida, flexibilidade, tudo vocês pensarem, só usando a sala, ou só usando, não, usando a sala com aqueles materiais. E assim foi feito. Lógico, a gente tinha umas limitações em relação à quantidade de peso, né, porque a barra do pump não tinha tanto peso. E algumas pessoas que queriam hipertrofia máxima, na verdade, ficavam limitadas pela questão do peso. Porém, a gente começou a pegar um nicho que não queria hipertrofia máxima. Eles queriam hipertrofia, mas que levasse uma qualidade de vida. E também dessa forma a gente foi especificando esse público, esse nicho, que a gente queria trabalhar. Então quem queria pesadão e queria muita hipertrofia, ia para a musculação. E quem estava querendo trabalhar de uma outra forma, diferenciada, ficava com a gente. Essa equipe hoje, em 2015, quem são os professores? É o Ailton, que tem o Hard for Life, que é uma metodologia do Spinning, né, do Spinning, do Mike Indoor. A Gleice, que para mim é a maior professora de estepe que tem no Brasil atualmente, né, porque ela é uma aluna da Cida Conde, construiu essa carreira, então hoje ela está dando meus cursos. A Celina, que está despontando com o Querebel e tudo mais, também de força. A Rose Gavião, que foi campeã mundial muito tempo atrás de Jiu-Jitsu, e hoje mora em Dubai, treinando lá toda a polícia de Dubai, a Dubab, é a Dubab também, não é isso? A cidade mais próxima lá. E são essas pessoas que trabalhavam com a gente. E tinha uma outra professora que hoje, ela saiu do mercado. Então, olha só, são professores que, na verdade, seguiram uma carreira, né, bem diferenciada do que a gente vê hoje. O que acontece na academia hoje? A nossa carreira termina muito cedo, ou então as pessoas ficam, todo mundo, numa mediocridade, na verdade. Todo mundo trabalha na média. Ninguém busca fazer uma coisa diferenciada. As novidades do mercado vão surgindo como treinamento funcional, e as pessoas, na verdade, pegam só a forma de bolo, né, como que monta essa aula e executa dessa forma, sem pensar quais são as fundamentações que existem atrás dessa possibilidade. Então, hoje, quantas metodologias de funcional tem no mercado? O core 360, não é isso? O super core, obviamente. Quem mais? Que falamos de funcional. Cross fit, não é isso? Oi? Estudo de GAF. Estudo de GAF. O GAF está aí há muito mais tempo que todo mundo, na verdade, tá? O Alexandre Franck, ele está há anos, eu fiz um curso com ele em 2008, de Querebel, quando eu queria entender o Querebel. E é muito legal o trabalho dele, né? Então, assim, tem outras metodologias, ao solo, né? E aí surgiu o quê? Depois a gente teve conhecimento do FMS, não é isso? E outras possibilidades. Enfim. Então, hoje, tem várias metodologias de funcional. Só que a gente tem que entender o que rola por trás. Quais são as técnicas e quais são as fundamentações teóricas que embasam essas metodologias. Por que elas fazem sucesso? Por que elas utilizam isso assado? O Supercore tentou entrar para um lado que fosse a correção postural. A qualidade de execução do movimento. O tempo inteiro, uma avaliação simultânea durante a aula. A gente faz a aula, ou faz o treino, mas o tempo inteiro tentando fazer essa correção postural. Não é correção postural de falar com um certo... Olha o braço, contra abdômen. Não é só isso. É de realmente a gente tracionar as cadeias musculares de uma forma que você consiga, na verdade, uma pessoa que tiver uma rotação, por exemplo, de tronco, ela consiga ter a consciência dessa rotação e durante o dia a dia dela, a hora de sentar, levantar e andar, ela entender que ela é rodada e ela conseguir conscientemente ajustar esse movimento. Porque o mais importante dessa... da aula, não é dentro da aula. É o que ficou fora da aula. É o que eles falam. A aprendizagem é aquilo que, depois de tudo que se aprendeu, você esvazia a mente o que fica. O que fica é a aprendizagem. Então, tudo que o aluno faz na sala de aula é importante. Mas, depois que ele sai da sala de aula, o que fica? É isso que é importante. E são essas coisas que ele vai levar para casa, para o trabalho, para a família. Tudo isso é que vai ser realmente aprendizado. Se ele toma consciência de que o ombro é deprimido e ele, durante o dia a dia dele, consegue ajustar o ombro, olha que legal. Isso é funcional. Porque, se você pensar bem, a pessoa trabalha 40 horas por semana. Ela vive a vida dela, normalmente, 24 horas por dia. E ela tem com você 50 minutos de aula. Hoje, no Brasil, aumentou um pouco mais, 8% da população faz atividade física. E, talvez, desses 8%, talvez 0,5% faz uma atividade que realmente tenha consciência corporal. Eu falo de consciência corporal, não é só se o movimento é bonito, mas a pessoa realmente saber o que ela está fazendo naquele movimento. Um avião que é unipodal, será que ela entende que o glúteo está contraindo e que ela tem que estender todo o joelho, tonozelo, ela tem que alinhar todo o corpo paralelo ao chão, ou ela só faz o movimento, levanta a perna, sem realmente conscientizar de todo o contexto motor. Isso é sinestesia. Essa consciência existe, e a gente também tem que ter esse argumento de correção muito claro para o aluno. Tem um outro profissional no mundo muito legal, ele fala o seguinte, existem duas comunicações, é o Ido Portal, que é fantástico. Hoje é um dos caras mais incríveis do movimento do mundo, depois vocês procuram saber. Ele fala que existem duas comunicações durante a aula, a comunicação, a informação e o conhecimento. O que é informação? É o que você fala para as pessoas. E o que é o conhecimento? É o que entra nessa cabeça e vai para esse corpo. Então, muitas vezes, a gente dá informação, mas nós não damos conhecimento, porque a gente fala de certa forma, usa vocabulários que não fazem parte daquela realidade, ou então nem fazem parte daquele momento de aprendizado. Entende? Por isso que a gente brinca no supercore. Vamos colocar nome de bicho nos movimentos, vamos colocar nome de brincadeiras nos movimentos, e é isso mesmo. Nós passamos um tempo na educação física, por um momento de autoafirmação, que era usar nomes técnicos durante as aulas. Isso foi na época, foi em 2000 e pouco, até 2005, por aí. E para quê, na verdade? A gente tem que saber o nome técnico, a gente tem que saber descrever o movimento. Mas o aluno, ele quer movimentar. Ele quer que você fale, ele quer executar. Ele não quer ficar escutando, 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 e não movimentar. Entende? Depois que ele movimentar, depois que ele criar toda essa cognição do movimento e entender a execução, aí você pode entrar com outra informação que vai virar conhecimento para ele, e ele consegue entender. Senão a gente joga um caminhão de informação e não transforma exatamente em nada. Entende? Então a gente brinca muito no supercore com os nomes dos exercícios. cachorro-sapo, deslocamento calango, coisas desse tipo. Então, e é isso mesmo, que você fala, se você fala calango, o cara já pensa no calango e vê como é que o calango anda. Automaticamente ele já sabe como é que ele vai ter que caminhar. Se você fala cachorro-sapo, ele fala, ai gente, são dois movimentos com os membros inferiores e superiores que estão em movimentos diferentes. Um é afastado e o outro tem os membros mais próximos. Não é isso? Então o tempo inteiro a pessoa vai assimilar isso. Então é importante a gente entender o que é informação e o que é conhecimento. E geralmente o treinamento funcional é feito em coletivo. São horas coletivas. A gente dá personal, dá personal. Mas hoje o boom do funcional são os circuitos funcionais. Não é isso? O supercore é baseado no supercore circuit. Ele trabalha com circuito também. A gente pode usar no personal? Pode usar. Mas ele trabalha basicamente com circuitos. Imagina, você tem 10 pessoas, 12 pessoas, você trabalha no estúdio, sabe disso. 20 pessoas, numa praça você tem às vezes 40 pessoas. Como é que você fala uma palavra e o grupo de 40 vai entender exatamente a mesma coisa? Entende? Então se você traz uma informação ou uma palavra que para todo mundo tem o mesmo significado, é fantástico. Então quanto mais você brincar com esses nomes, melhor. Porque todo mundo foi criança um dia, todo mundo viu os bichos um dia, todo mundo assiste televisão, viu os bichos, viu não sei o quê. Então a gente tem que trazer dessa forma. Ninguém vive com abdução, flexão, extensão, retorno de extensão de cotovelo. Ninguém vive isso o dia inteiro. Ou vive com retorno de adução horizontal do ombro. As pessoas não vivem com isso. Elas vivem com abre e fecha, empurra, solta, larga. Não é assim? E é dessa forma que a gente tem que fazer. Não você fica dando uma aula que é uma aula só para você, na verdade. Então a base do Supercore também é a informação e o conhecimento. É traduzir a fala em movimento. Então a gente estava falando da avaliação simultânea. Por isso que fica fácil ou fica mais tranquilo a gente fazer essa avaliação simultânea. toda durante a execução do circuito do Supercore. Porque existem movimentos obrigatórios dentro dele. E esses movimentos obrigatórios, às vezes os professores acham ruim. Então eu estou repetindo todo dia esse movimento. Está repetindo todo dia esse movimento. Mas todo dia tem que ter? Todo dia tem que ter. É isso? O Iy está lá feliz, não é Maurício? Então assim, ele tem que estar ali, tem que estar todos os dias. Porque é ele que vai te dar referência de qual qualidade ou se essas cadeias que estavam encurtadas ou estavam fortes ou estavam enfraquecidas ou estavam alongadas ou estava o débil, né? Como diz espanhol. Agora aprendi débil em espanhol. É falho ou então mais fraco. Ou estava mais débil, né? Se realmente continua ou se realmente a sua aula e o seu treinamento ele está sendo eficiente. Uma outra coisa que a gente tem nas aulas é o controle. A gente treina, 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 ensina, ensina, ensina e nós não temos controle. Como é que nós vamos avaliar o movimento? Porque o funcional avalia o movimento. A qualidade de execução. Se você não tiver uma referência, né? De qualidade de execução, o que acontece? Você está sempre trocando o movimento e não avaliou se aquele movimento que você ensinou antes, talvez mais simples, não foi executado, né? Com eficiência, na verdade. Outra coisa importante em relação a isso, a progressão. A progressão, ela só vai acontecer quando o movimento básico estiver sendo executado de maneira correta. No funcional, a execução tem que ser perfeita. A gente não ultrapassa uma fase se a execução anterior não estiver perfeita. Por isso que tem que partir da simplicidade para a complexidade. Do fácil para o difícil. O tempo inteiro. E a gente tem uma grande mania de ver o YouTube, Instagram, outras coisas e fazer Ctrl V, Ctrl C. É Ctrl V, Ctrl C ou Ctrl C, Ctrl V? Ctrl C, Ctrl V. Então, a gente copia e cola o tempo inteiro. E sem entender, peraí, cabe esse movimento nesse momento? Esse grupo ou nesse grupo, quantas pessoas são capazes de executar? O simples, o médio e o avançado. Eu faço as adaptações ou não faço adaptações? Ou eu simplesmente... O movimento é assim. É o método assim, ó, né, gente? O movimento é assim, ó, e ali deixa, né? Então, a gente tem que falar o método assim, ó, e a possibilidade do assim, ó. Pode ser o assim, assim, o assim, assado e o assim, ó. Então, a gente tem que, na verdade, trazer do mais simples e do mais difícil e deixar que o aluno busque qual o movimento ou qual a dificuldade que ele vai querer executar esse movimento. Tá? Quando é personal, é diferente, né, gente? Mas quando é aula em grupo, você tem que ter essa possibilidade. Trabalhar em personal é fácil, né? O mal personal, vou falar pra vocês, é incompetente, porque, na verdade, é você e um aluno, né? Quem trabalha no coletivo, aí sim é um desafio. É você e várias pessoas. E agora, sendo um pouco mais generalizando, também uma história, o que a gente recebe, além de tudo, de professor, a gente também é um pouco psicólogo. Um pouco não, talvez, muito psicólogo. Cada pessoa tem uma carga emocional, cada pessoa tem um desejo diferente do outro, um quer amagrecer, outro quer, né, defesa muscular, o outro quer felicidade, o outro quer qualidade de vida, e a gente tem que entender tudo isso. E nós temos que ser professores funcionais diferentes pra cada aluno, né? A atenção, ela tem que ser igual pra todos os alunos. Vai que nesse dia existe uma pessoa carente e você não dá atenção. O que acontece? A sua aula é ruim. Entendeu? Naquele dia, especificamente, que ela mais precisava da sua atenção, você errou, deixou de ser funcional. E naquele dia, depois de cinco anos que ela fez sua aula, a sua aula ficou péssima. Não é isso? É assim que acontece, não tem jeito. Então, a gente tem que ver no funcional, ou em outras aulas também, todo esse contexto, tá? Não só o motor, mas o que carga traz esses alunos pra você. E no SuperCore, a gente tenta, a gente vai falar de algumas coisas durante o curso, sobre as questões motivacionais, né, e até sobre física quântica. O quanto essa emoção, na verdade, transforma toda a sua composição bioquímica. porque o nosso, se você pensar bem, se espremer a gente, a gente vira um caldo. Você vira um caldinho. E aquele caldinho são as substâncias que formam o seu corpo. Não é isso? É carne, osso, né, o que mais? E líquido. Então, todo o processo bioquímico, ele precisa estar o quê? Em equilíbrio pra todas as coisas acontecerem de forma eficiente. Assimilação do conhecimento, a execução do movimento, até precisa de ATP, precisa de cálcio lá pra liberar as pontes, precisa de um monte de coisa, né? Precisa de endorfina, precisa de o que mais? Dopamina, precisa de tudo isso pra todo trazer a felicidade pra aquela atividade, enfim. Olha, tudo isso são substâncias. E como é que esse processo vai estar realmente perfeito pra você ensinar um avião? Nossa, precisa de estudo de um avião? Precisa. Vai alguém fazer um avião num pé só que esteja completamente tenso ou desfocado naquele momento? Vai cair, obviamente, não tá concentrado, tá? Então a gente tem que pensar em todos esses contextos, tá? Que envolve o ser humano como um todo pra gente poder realmente trazer esse aprendizado. Olha só, então vamos lá, cabeça pra esquerda, vamos pro deprimido. O que mais? Solta os braços, Maurício. Analisa aqui o posicionamento do Maurício e percebe quais são os vetores de força que atuam no corpo dele, tá? O que mais que vocês estão vendo aqui nele? A gente pode chegar pra frente, gente, quem estiver aí atrás, pode vir mais pra cá. O que vocês acham? Senta por aqui, ó. O que mais? As duas mãos, tá vendo que as duas mãos estão bem anteriorizadas? O braço tá pra frente. Isso já indica essa protusão, olha só, tá vendo? Não tá o braço alinhado. Apesar, ele tem um encurtamento aqui, ó, em relação à flexão do cotovelo, tá? Os braços, as mãos estão pra frente anteriorizadas, mas não é só por causa disso. Vocês vão entender porque é por causa da protusão do ombro. Então, se o ombro tá protuso, vamos colocar uma setinha assim, ó, de trás pra frente, ó, de trás pra frente. Tranquilo? Pra gente entender que a seta tá trazendo o ombro pra frente. O que mais vocês estão vendo? Consegue ver que o pé direito dele tá mais pra fora que o esquerdo? Um pouquinho mais. Tá? Não conserta nada, tá? Consegue entender? Então, o pé, ele tá de dentro pra fora. Ó, e a gente não tirou a roupa dele e não tá visualizando ele sem roupa. Porque a ideia dessa observação, avaliação, é a gente trazer o aluno. O aluno tá chegando na sala de aula com roupa, você não vai tirar a roupa do cara, do aluno, pra avaliar no meio de uma aula. Você vai entender como ele tá caminhando, fazendo a marcha e observando quais são os desvios pra você, durante a sua aula, se tiver algum desvios de força, por exemplo, que seja dominante de um lado ou do outro, você não trabalhar movimentos com ele, por exemplo. Se a sua aula tem muita flexão de braço, muito peitoral, cadeia cruzada anterior, ele é um cara que não pode fazer esses movimentos. Quanto mais cadeia anterior e cruzada, mais ele vai se fechar. É o fechamento. Então, numa aula que tenha muito isso, tem que evitar que ele faça isso. Até o final do dia, nós vamos ter essa percepção, tá? E entender esse processo. Então, olha só, hoje então, depois daquilo, tudo que a gente falou, né? Nessa parte da manhã, linkou cadeias, pegamos especificamente busquê. Hoje vocês conseguem ver uma pessoa desse jeito, analisar, tá? E conseguir chegar no processo corretivo? Hoje, se a gente pegar alguém, na verdade, colocar em pé aqui, e vocês conseguem enxergar exatamente as dominâncias, enxergar o que tem de encurtamento, de enfraquecimento ou dominância muscular, e consegue pensar, na verdade, alguns corretivos que possam ser feitos para essa pessoa, ou criança, ou adulto, né? É igual a Cris falou, de repente a gente consegue fazer a parte motora, e por mais que a gente tente, 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 vai chegar uma hora que a gente vai ficar um pouco limitado. E se realmente se limitar, é hora de buscar um outro acompanhamento e uma parceria de preferência com o busquê e uma pessoa que seja especialista em busquê para a gente trabalhar dessa forma, tá? Eu acho que fica um atendimento, até quem for personal, por atendimento de personal fica mais legal ainda, porque se você tem mais um outro profissional dentro do seu trabalho, né? Fica um trabalho mais especializado até, eu acho que é bem interessante. Quanto mais, se você tem um médico que é parceiro, se você tem um psicólogo que é parceiro, né? Se você tem vários parceiros da área da saúde à sua volta, esse aluno vai se sentir mais protegido do que você sozinho ali. Se ele tem algum problema, ele fala, dá o telefone daquele médico que você tem parceria e vocês, dessa rede de profissionais, falam a mesma língua o tempo inteiro. Não tem um médico que vai falar contra o seu trabalho e vai colocar o aluno em xeque com o seu trabalho. E o funcional tem muito disso. Como o funcional, digamos, é velho e ao mesmo tempo é novo, as pessoas têm muita coisa contra ainda a prescrição do funcional. E se você tem uma linha que casa com uma outra linha do maior da saúde, perfeito. A gente consegue trabalhar dessa forma. Então, comece realmente a pensar isso aqui e quando vocês enxergarem as pessoas, igual eu falei, tentar traduzir isso em exercícios também, corretivos e pensar tudo isso. Como que eu posso trabalhar o tempo inteiro? Você está parado no lugar, vê alguém andando, como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso trabalhar? Tranquilo? Então, tá. Aqui, mais uma vez, as cadeias aí para a gente entender um pouco delas, na verdade, e para fazer uma revisão de novo, tá? para a gente estar fazendo esse fechamento nesse momento agora, tá? E uma, é o que eu falei com vocês, é um conceito de funcional longo, mas que para mim é um dos melhores, porque ele tem quatro palavras, que é eficiência, segurança, útil e inteligente. para mim são as quatro palavras que resumem o treinamento funcional, tá? Tem que ser útil e inteligente, e tem que ser eficiente, e tem que ser seguro. O quanto vale colocar um aluno numa instabilidade? Será que ele, numa instabilidade, você vai provocar ainda mais que essa dominância muscular apareça mais? Será que ele vai ficar mais tenso tentando equilibrar do que propriamente ter uma qualidade do movimento? Será que vale usar um aparelho de instabilidade ou no chão mesmo a gente consegue mudar as bases aberto, fechado, unipodal e criar uma instabilidade com o pé no chão sem usar um aparelho? Isso a gente tem que questionar o tempo inteiro. Então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios de mobilidade articular e amplitude articular que a gente utiliza exatamente nos exercícios de correção e como preparativos para começar o treinamento funcional integrado. Música Música Então, pessoal, esse foi o sistema Supercore treinamento integrado do treinamento funcional. Vocês perceberam que as nossas bases são correção postural, avaliação postural, força corretiva, alongamento corretivo e pensa sempre seguindo a sequência de liberação miofascial, mobilidade, alongamento e só no final a gente trabalha a força corretiva. Tudo bem? E o análise de cadeias musculares é extremamente importante nesse trabalho do treinamento funcional e o Supercore trabalha exatamente com essas bases. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo congresso.